Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje temos mais um vídeo aqui da série O que é Arqueologia? com o tema O que é Arqueologia Amazônica? Bem, eu vou pegar aqui um texto do site Arqueologia e Pré-História, que se chama Arqueologia Amazônica e é assinado por Avelino Gambin Jr. e Jelly Juliane Souza de Lima Bem, então eles levantam alguns pontos importantes a respeito desse assunto e dizem que não é um tema único assim, não se pode dizer Arqueologia Amazônica e sim Arqueologias Amazônicas porque existem habitações ali na Amazônia de povos desde aproximadamente 12 mil anos atrás até tempos recentes é que muito do que se estuda na Amazônia é associado pelas pessoas que não são da área com cacos, e aí cacos entre aspas, de povos indígenas do início da colonização europeia Bem, a herança de povos indígenas, então desses que habitaram há muito tempo atrás a Amazônia e sobre isso se estudam sítios, sobretudo aldeias, cemitérios, monumentos de pedra, geoglifos inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre os geoglifos da Amazônia assiste, vou deixar um cartão, mas assiste o vídeo paliçadas defensivas e elevações de terra sobre essas elevações também tem um vídeo aqui no canal no quadro Notícias da Arqueologia que chama Notícias da Amazônia, que tá muito legal E existem pesquisas que procuram entender, então essas pesquisas, elas têm... eu vou pegar muito assim as palavras deles, né, porque são técnicos e não quero aqui inventar termos, então vou usar bastante termo científico nesse vídeo Então, as pesquisas na Amazônia procuram entender sociedades complexas universo simbólico, densidade populacional, práticas funerárias e trocas entre povos entre povos da Amazônia e povos andinos sim, incas, maias e aztecas existia uma relação próxima ali dos povos da Amazônia pré-colonial com esses povos e também com os povos que habitavam as ilhas do Caribe a gente sabe que a Amazônia fica ali no norte do Brasil, muito próximo dessas ilhas caribenhas então existia ali uma relação entre eles e isso é fruto de estudos falando desses povos que habitam a Amazônia muito tempo atrás, tem um vídeo aqui também no canal que é uma palestra do Thiago Kater, que ele pesquisou sítios cerâmicos bastante antigos na Amazônia e embora seja um vídeo um pouco longo, é uma live, mas vale a pena conferir bem, além desses sítios mais antigos, existem os chamados sítios de contato o que são esses sítios de contato? Do período de contato desses povos com os colonizadores e que sítios são esses? Fortificações de pedra, igrejas e cemitérios, quilombos, mocambos, cidades e instalações industriais sim, houve o período da borracha ali na Amazônia e também houve uma tentativa de se fazer uma fábrica da Ford o Thiago Moniz, que também tem uma live aqui no canal, que também vou deixar no cartão fala um pouco sobre esses sítios históricos da Amazônia, que é o tema de estudo dele Bem, o que as pesquisas procuram compreender na Amazônia? Pesquisas mais recentes ou após esse período do contato Arqueologia da escravidão e diáspora africana, sim, na Amazônia Arqueologia urbana, arqueologia do capitalismo e industrial Olha só quantos temas se estuda na Amazônia E a gente, quando pensa em Arqueologia Amazônica, pensa só uma coisa Vamos abrir aí os nossos horizontes Outro assunto muito forte da Arqueologia Amazônica são as múltiplas vozes das comunidades ribeirinhas tradicionais e suas relações com o patrimônio arqueológico Porque muitas comunidades que vivem na Amazônia atualmente são comunidades tradicionais que vivem em cima de sítios arqueológicos Então, se estuda essa relação dessas comunidades com esses sítios alguns pesquisadores têm um olhar bastante sensível para isso Vou deixar aqui indicado a dissertação do Maurício Silva, da USP que fez uma parceria com o pessoal do Instituto Mamilauá e analisa essas relações desses povos ribeirinhos com sítios arqueológicos Muito interessante a tese do Maurício E também é um texto lindíssimo da Márcia Bezerra que chama A Moeda dos Índios Eu simplesmente sou apaixonada por esse texto porque a Márcia revê vários conceitos arqueológicos nesse texto e na forma como ela coloca a relação dos povos ribeirinhos e de povos ali tradicionais com o patrimônio arqueológico incrível para abrir nossa mente também Então, espero que você tenha gostado Faça aí seus comentários Tenho outras dúvidas sobre arqueologia amazônica ou outras dúvidas qualquer Aí eu respondo aqui ou no O Que é Arqueologia? Ou no quadro novo Cris Responde? E continuamos aí a conversar pelo canal Arqueologia Alternativa e também no Arqueolternativa no Instagram e na página e grupo que temos lá no Facebook Cris Amarante Arqueologia Alternativa Espero que você tenha gostado Um grande beijo e até a próxima!